E finalmente o Brawl Stars lançou para Android Depois de muito tempo, finalmente está liberado para Android o Brawl Stars E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, o seguinte, o Brawl Stars foi liberado para Android Rapaziada, finalmente começamos a ter aí o jogo realmente agora em todas as plataformas Sim, foi liberado para Android Eu vou explicar para vocês um pouco mais também Eu vou jogar aqui com vocês Muito legal, você vai ver que bacana que vai ser agora Bom, é o seguinte, vou falar para vocês O link para baixar o Brawl Stars está aqui na descrição Aqui embaixo tem o link oficial do Google E também tem o APK Por que eu falei disso? Porque é o seguinte rapaziada Não está liberado para todo mundo, para global Está liberado apenas nos mesmos países que tinham liberado para iOS Canadá, Finlândia, Noruega e por aí vai cara Os países nórdicos, alguns outros países Hong Kong, Macau Também o Canadá que é o que todo mundo aqui do Brasil joga Realmente utiliza o do Canadá pelo iOS E aí você já sabe como fazer né rapaziada Vocês já estão ligados É o seguinte, a única forma de fazer De conseguir jogar hoje o Brawl Stars Seria utilizando uma conta canadense Uma conta de outro local No iOS eu jogo desta forma galera Eu jogo desta forma aqui no meu tablet Então aqui embaixo está os links Vocês aí podem dar uma olhada aí como que está Tudo certinho no Brawl Stars Mas uma coisa é certa Se lançou para esses países O lançamento global está muito próximo rapaziada E você, também está na expectativa de jogar o Brawl Stars? Bom, vamos matar essa expectativa, vamos matar essa vontade Primeiro aqui ó, brincando um pouquinho aqui Estou no meu tablet já E eu comprei 10 dólares Para a gente poder gastar aqui ao vivo neste vídeo Comprei 10 dólares em gift card canadense cara Olha que loucura Para você que quer comprar E você fez uma conta canadense Ou tem uma conta canadense de Android ou de OS Quer comprar um gift card para poder usar Porque só pode usar gift card canadense Está aqui na descrição também Portal dos Créditos também tem gift cards canadenses Eu comprei lá Estou usando agora E vamos agora gastar E vamos abrir aí algumas boxes Beleza? Vamos lá Primeiro de tudo temos uma Brawl Box grátis aqui Vai que dá sorte né Vamos lá então Moedas, Barley Também Bull É os Power Points Ah, ganhamos um ticket para o evento de domingo Cara, esses tickets depois eu faço um vídeo Explicando direitinho como funciona Mas é muito bacana E é uma boa oportunidade de poder upar Subir aí Bom, vamos agora para cá Para a loja Porque eu tenho 10 dólares para gastar Então vamos aproveitar né rapaziada Bom, primeira coisa que me vem na mente É comprar essa oferta do level 5 pack Porque está muito barata Para ter uma ideia 2,79 aqui na loja Equivale a 30 gemas Aqui eu vou estar ganhando uma Mega Box Que custa 80 gemas E ainda vou ganhar mais 80 gemas Então, bora comprar aqui a oferta Level 5 pack mano É para já Compramos rapaziada Voltamos e conseguimos comprar aí Vamos abrir a Mega Box Rapaziada Essa aqui é pesada mano Vamos lá então Tap, tap 242 em ouro mano É muito ouro rapaziada Vamos lá então Mais um tapinha aqui de leve 9 pênis Power Points da Penny Vamos lá mais um aqui Temos Dynamike 10 Power Points do Dynamike Conseguimos faltar um ali Para upar ele também Power Points do Poco 12 Power Points do Poco Temos ainda 2 2 tap taps Vamos lá Daryl 46 Power Points do Daryl Meu amigo É muito Power Points E o último aqui Power Points da Nita 79 Power Points E agora vamos abrir aqui Esse pelo jeito é o melhor Pode vir gemas Pode vir tickets Pode vir até mesmo Um novo Brawler Se eu tiver muita sorte Tem 3 Brawlers Que eu não tenho Os 2 lendários E a Tara Então vamos lá Vamos torcer Torçam aí Façam figas Façam figas 1, 2, 3 e Foi Ai Mano Eu jurava que eu ia ganhar a Tara Porque ficou vermelho E a Tara É vermelho o fundo dela 3 tickets pra gente Tá valendo Tá bom Não tá ruim não Vamos lá Show de bola Maravilha Veio muito ouro Ganhamos ainda 80 gemas Ali né rapaziada E olha meu amigo Meu amigo Tem outra oferta De 6,99 Que é o level 15 pack Ganha outro Mega Box E ganha mais 170 gemas 170 gemas São os mesmos São 13,99 Pra você ter uma ideia Então cara Vamos comprar esse daqui também né rapaziada Acho que vai dar direitinho O valor que a gente tinha Os 10 dólares Então partiu comprar mais uma Compramos rapaziada A outra oferta também Vamos abrir agora O Mega Box Rapaziada Vamos lá Então Foi É agora hein Vamos torcer pra vir uma carta lendária Uma carta lendária Um personagem lendário Um Brawler lendário E também Ou uma Tara Quem sabe 282 de ouro Isso é muito bom Pra mim Muito top Pra poder atualizar os Brawlers Eu vou mostrar pra vocês como tá 8 powerpoints do Colt Daryl 12 powerpoints do Daryl Vamos lá Mais 20 powerpoints do Brock Vamos lá Mais um aqui Powerpoints do Barley E o último aqui Eu acho que não vai vir nada de mais Vamos lá Então Não tem mais Tem mais Meu Deus Eu gelei ali meu amigo Powerpoints da Pen 65 powerpoints da Pen E vamos lá Agora Mais uma Tickets Evento Tickets Tickets do evento Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês também É na verdade eu vou fazer um outro vídeo falando Mas vamos lá Tem mais um É agora rapaziada Foi Gemas Não vou reclamar Não vou reclamar Aqui veio gemas Três geminhas Tá bom Mas poderia vir um Um Brawler novo né rapaziada Quem sabe né Seria muito bom Mas tá aqui galera Conseguimos algumas coisas Aqui muito interessantes A grana Os bônus Os tickets do evento Também são muito bacana Conseguimos Meu Deus Apareceu outro pack lá mano Mas isso vai ter que ser pra depois né meu amigo Porque senão Meu amigo Fica difícil Mas nós já estamos com 750 de ouro 281 geminhas Agora a gente vai fazer o seguinte Ah tem um free box aqui Todo dia tem um free box pra você poder abrir Vamos lá Vai que vai né Vai que dá uma sorte Vamos lá Então 30 de ouro Mais 6 powerpoints do Bull Mais 7 powerpoints da Jessie E o último aqui Mais 2 tickets do evento Rapaziada Muito legal né Eu não vou assistir aqui Porque se você assistir Você dobra um dos presentes que você ganhou Então seria bacana Mas não aqui ao vivo né galera Vamos lá Vou comprar aqui alguns Ah não vou comprar agora Por enquanto não vou comprar não Vamos deixar isso pra depois Vamos fazer o seguinte Eu tenho 281 gemas 281 gemas Meu amigo Vamos fazer o seguinte Vamos abrir isso aí Tudo de boxes Tudo de mega box Partiu primeiro aqui 80 gemas Vamos lá Vamos ganhar bastante grana Bastante ouro né rapaziada Tap tap 171 coins Vamos lá moedinhas Jessie Mais pouco Mais Bull Beleza Vamos deixar tudo bem upado né Frank Bacana Bacana Coach Tickets do evento 5 tickets do evento E a última Gemas 3 gemas Mano podia vir um brawler Mano podia vir um brawler Mano podia vir um brawler lendário Eu não tenho nenhum brawler lendário Eu vou até mostrar pra vocês aqui ó Meus brawlers Eu não tenho nem a Tara Não tenho a Tara E não tenho os dois lendários Que é o Spike e o Crow A Tara é mística Então Falta ela ainda Mas vamos lá Vai que a gente dá sorte né rapaziada Vamos abrir aqui mais um Mega box Mais um mega box Vamos lá então 80 Vamos que vamos Vai que dá sorte Partiu 254 em ouro Vamos lá Barley Tem também Ricochete Vamos lá Jessie Frank Brock E a outra Tickets Bônus 5 tickets Aqui beleza Show de bola Mais um ali que a gente abriu Vamos abrir mais um Vamos abrir mais um Acho que dá hein 80 Vai sobrar 44 Beleza Vamos mais um então Partiu É o último Mega box Que a gente abre 249 de ouro Mais Penny Mais pouco Colt Mortis E agora Temos Barley Agora temos mais três Aqui são Aquelas premiações diferentes Gemas Tickets E ou Brawlers novos Vamos lá então Primeiro Tickets Segundo Olha Ganhamos aqui K-Dobler Ganhamos XP K-Dobler É pra poder Abrir São as Caves Pra poder abrir Boxes Daqui a pouco eu mostro pra vocês E a última aqui Mais 11 gemas 11 gemas Ó bacana hein Gostei rapaziada 11 geminhas Bacaninha demais São isso daqui cara Vou mostrar pra vocês Ah isso aqui ó São esses daqui ó Brawl Box É pra você poder abrir box Gratuitamente Você faz Vai ganhando partidas Vai ganhando case E abre box aí Durante o seu jogo Eu tenho 8 Brawlers Pra poder upar Olha isso aqui cara É muito Brawler Pra upar Rapaziada É muito mesmo Já estou aqui na Band BRUE Se você quiser vir pra cá Só colar com a gente E é isso galera Já lançou Brawl Stars Pra Android Se você quer jogar Você já sabe como Os links estão aqui embaixo O link do APK E o link do Oficial do Brawl Stars Na Google Play Estão aqui embaixo Na descrição E também o link Do portal dos créditos Pra você comprar Se você quiser Beleza? Tamo junto rapaziada Muito obrigado E vamos que vamos Agora é jogar Brawl Stars Mano Vamos que vamos Que a luta tá brava A luta tá brava Tô com 2300 troféus Precisa subir mais Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui